Nesse vídeo que a gente vai fazer é a refaturação do nosso button. Mesmo esquema, refaturação, depois commit. Então, partiu. O que a gente vai fazer aqui, ó. A gente tem o nosso button, a suavidade, e tem aqui o nosso index. Eu vou procurar onde tem button, né? Vou dar o ctrl D aqui. Tem vários lugares, button. Button tem que a gente usou bastante. E eu vou chamar aqui de button, de main button. Mesmo esquema, né? Conseguir o mesmo padrão aí pra não ter treta. Aí fica fácil de dar nome nas coisas. Aqui a gente joga pro main button. Você pode ser mais criativo e usar uns nomes mais legais. Eu que sou pouco criativo, beleza? Então, aqui tá o nosso main button na suavidade. Aqui também, aqui também, faltou só aqui, ó. Vamos trocar aqui pra main traço button e também aqui o nosso main traço button. Como a gente já viu que teve um probleminha ali no title, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um ctrl Shift F e vou procurar aqui, ó, por ponto, por ponto não, por button, só button. Vamos ver se tem algum, ó, aqui ó, no reset, ó, no, ah, mas no reset é a tag, beleza. Parece tá ok, ó. Não tem nenhum lugar usando o button, tá vendo? Além dos, além dos lugares que a gente modificou. Então, tá bem tranquilo. A gente não precisa mexer em nenhum lugar mais. Vamos voltar ali no navegador, só pra ter certeza. Deixa eu entrar aqui, ó, nosso rolê. Vamos dar um refresh, ó, botão funcionando, botão funcionando, tá tudo funcionando. Só tem esses três, né? Só esses três. Então, os três botões tão funcionando bem de boa, bem feliz, bem tranquilo. E agora, o que a gente tem que fazer? Buguei, com em alguns segundos. A gente tem que comitar. Git status, felicidade, vou dar um git add, um git commit, né? Aqui rapidão. Foi mal aí, tive que dar uma pausa aqui rapidinho e a criança chegou, mas a gente tava comitando, certo? Então, vamos comitar aqui, ó, git status, git commit, eu tava no commit já. Git commit menos M e a gente adiciona aqui nosso commit chavoso. Que commit chavoso? Que a gente fez? Ah, lembrei. A gente trocou só, trocou o nome do botão, né? Então, change button para main button. É isso, né? Isso aí. Pronto. A gente dá outro git status aqui na suavidade. Opa, só pra verificar e um git push pra atualizar o repositório remoto pra não começar a querer criar desculpinha depois, né? Ah, não sei que lá, faltou, esqueci de fazer o push. Aí, agora sim. Opa, errei. Vou ver se eu acerto agora dessa vez. Segunda tentativa. Vamos ver se vai. Agora foi, hein? Vamos dar uma olhada só se atualizou o repositório remoto? Vamos ver. Ó lá. Change button pro main button. Perfeito. Será que já tá publicado? Pra verificar se tá publicado, nesse caso, a gente vai ter que clicar com o botão direito e inspecionar o elemento e ver como é que tá o nome da classe, ó. Não tá publicado ainda, tá vendo? E tá só button, não tá main button. Mas daqui a pouco aí, publica na felicidade. É isso, valeu aí, brincadão, brigadão mesmo e bora pro próximo vídeo. Partiu. Tchau, tchau.